Uma mulher no Afeganistão desafia as normas sociais do país todos os dias. E tudo porque ela criou uma academia para mulheres. Você vai entender melhor essa história em uma reportagem da correspondente Bianca Zanini. Para muitas pessoas, ir à academia é difícil e cansativo. Mas para essas mulheres no Afeganistão, é um sonho que se tornou realidade. Todos os dias, cerca de 50 mulheres frequentam a academia. Foi Marianne Durrani, uma feroz defensora dos direitos das mulheres, que decidiu abrir a academia para criar um espaço seguro para elas se movimentarem. A reação foi muito positiva porque elas precisavam. O que me incomodou foi a reação dos homens, explica. Muitos achavam que o clube ia contra a lei islâmica, Sharia. É a primeira academia exclusivamente para mulheres na província tradicional e conservadora de Kandahar. No sul do Afeganistão. Até 2001, as mulheres não tinham permissão para estudar ou mesmo sair de casa sozinhas. Ainda hoje, nas ruas daqui, a maioria das mulheres usa uma burka, que cobre até parte do rosto. Não estamos aqui sem medo, diz Fátima, uma das clientes. Mas o exercício faz bem à saúde e, por isso, traz felicidade, afirma. Tchau. Tchau.